Existe um novo Partido Progressista sendo construído no Maranhão. E com ele, nasce uma nova forma de lidar com a política e com a nossa população. Queremos discutir problemas, desenvolver projetos e apresentar soluções para a nossa terra. Participe do novo PP, ajude não a mudar, mas a construir um novo Maranhão. Aqui, você vai ter voz. O novo PP quer mais do que novos filiados, quer novas ideias, as suas ideias. Existe um novo Partido Progressista sendo construído em São Luís. E com ele, uma nova atitude. Precisamos virar a página da velha política, que só promete durante as eleições e depois esquece do povo. Queremos discutir problemas, apresentar soluções para a nossa capital. Se tem uma coisa que o futuro pede para cada um de nós, é que estejamos preparados para ele. Estamos preparados e vamos transformar São Luís na cidade do futuro. Partido deste novo momento, ajude a construir uma outra São Luís. Tchau. Tchau.